Agora são 7 horas e 11 minutos e aí sim, a partir de agora, a gente vai bater um papo porque recebemos aqui prazerosamente o secretário de Segurança Pública de Rondônia, o Coronel José Hélio Pachá, o Coronel Pachá cariosamente chamado. Coronel, primeiramente, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite do Balanço Geral Amanhã. Bom dia, Clésio, bom dia a todos os telespectadores, é sempre uma satisfação poder vir aqui falar um pouco para cada um dos senhores. Coronel Pachá, as últimas semanas o grande assunto que ganhou repercussão foram as invasões de terras rurais em Rondônia. O senhor esteve em Brasília para reuniões, preocupado, tentando buscar soluções. E o que ficou definido, secretário? Bom, é interessante nós comentarmos antes de especificamente falar sobre Brasília, que já há muitos anos que nós temos problemas com invasões de terra. Perfeito. Ano passado nós tivemos alguns, isso preocupou bastante o nosso governador. E nós precisávamos levar o outro lado da moeda, o que está por trás de tudo isso, e que muita gente faz questão de botar panos quentes. Então nós fomos conversar com as autoridades, que nós imaginamos que precisam ter conhecimento sobre isso, e levamos todas as informações necessárias, junto com o comandante da Polícia Militar, que tem tudo isso compilado, para que as pessoas entendam que por trás desse pano de fundo de movimento social, existem organizações criminosas e elas têm trazido muito prejuízo para os nossos produtores rurais. Então isso é uma grande preocupação do nosso governador, uma vez que muitas ações, para que a segurança pública possa agir, nós precisamos ter o apoio do judiciário. Então essa é a nossa maior preocupação, porque muitas vezes a gente fica de mãos atadas, não podendo entrar em determinadas áreas que estão em litígios, e que áreas essas que se tornam grandes locais para refúgio, refúgio de marginais, refúgio para foragidos, locais para práticas de crime, eles têm até tribunal do crime, onde fazem justiça com as próprias mãos, já executaram um, temos notícias de que tem pessoas lá que já estão condenadas à morte por eles, e que estão só esperando uma eventual ação da Polícia Militar, para que eles executem a sentença e coloquem nas costas da Polícia Militar. Então eles têm toda uma estratégia para jogar opinião pública e organismos internacionais contra o Estado. Então nós estamos trabalhando, estamos intensificando o patrulhamento rural e trabalhando com bastante inteligência agora, inteligência propriamente dita, o serviço de inteligência, para que a gente possa buscar identificar, localizar e prender os principais líderes dessas organizações. Coronel, e a gente sente que tem muitos lobos em pele de carneiro, e usando muitos inocentes, inclusive, não é, Coronel? É, na maioria dos casos, quando as ações estão realmente para acontecer, que pessoas que querem sair desses locais, elas são impedidas pela própria organização, para eles poderem ter volumes de pessoas lá dentro. Eles comumente colocam mulheres, os mais idosos e crianças na frente como escudo humano, não mostram as suas caras, sempre estão encapuzados, então não são, não são de forma alguma pessoas que estão precisando de terra. Apesar de que, quando a gente fala em movimento social, a invasão de terra propriamente dita já é um crime, nós precisamos respeitar o direito à propriedade, que inclusive é uma das bandeiras do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e nós trabalhamos na aplicação da lei. Mas para que a gente possa aplicar a lei, a gente tem que ter condições para que isso aconteça. Verdade. Agora, secretário, mudando de assunto, o senhor esteve reunido com um novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. O diálogo entre as entidades para traçar metas sempre foi a missão da secretaria? Sim, sim. A nossa, uma das nossas premissas é trabalhar de forma integrada. A gente costuma dizer que juntos são os mais eficazes. A força já está do nosso lado. A gente precisa de eficácia para combater melhor o crime. Então, o nosso relacionamento sempre foi muito bom com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. E agora está acontecendo uma transição. Está saindo o superintendente Gilson e vai assumir o superintendente Romeu. Certo. Então, nós fomos lá nos despedir do Gilson, dar as boas-vindas, deixar já sucesso ao novo superintendente e continuar com esse estreitamento entre as nossas instituições. Maravilha. Agora, estamos conversando com o Coronel Pachá, secretário de Segurança do Estado de Rondônia. E, Pachá, nesta semana nós vamos ter a inauguração da ponte do Abunã, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A secretaria já está fazendo um planejamento dessa inauguração? Bom, todo o planejamento de segurança e logística é feito pelo Gabinete de Segurança Institucional do presidente da República, apoiado pelas Forças Armadas locais. Como se trata de um local, as margens da BR, o DENIT também tem participação. Então, nós passamos toda a documentação junto com a Casa Militar, que tem acompanhado essas tratativas. O governo do Estado de Rondônia vai entrar com a parte logística e apoiar no que for necessário. As tratativas ainda estão em andamento, mas nós esperamos que seja um grande evento, que venha marcar realmente essa construção que estava parada e era um anseio de todos os rondonienses há muito tempo. O benefício vai ser enorme para ambos os estados. Com certeza, nós vamos ter mais acesso, mais rapidez no trajeto Rondônia-Acre ou Porto Velho e as cidades que estão do outro lado, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia Extrema, até para quando estiver liberado, tiver condições para Fortaleza do Abunã. Então, tudo isso fica do outro lado e isso vai facilitar para todo mundo. Se Deus quiser. Agora, secretário Pachá, nas últimas semanas nós tivemos uma flexibilização aí do decreto estadual, mas as fiscalizações continuam, né? Sim. Nós temos uma patrulha chamada Patrulha Covid, que é conduzida pela Polícia Militar desde o início da vigência do decreto de calamidade pública, mais 24 horas por dia. Em alguns dias da semana, de outubro para cá, finalzinho do ano passado para cá, quando começou a aumentar essa segunda onda, passou a ter uma coordenação do Corpo de Bombeiros. Então, eles trabalham junto com a Patrulha Covid e mais alguns órgãos municipais fazendo essas fiscalizações de acordo com o decreto. Atualmente, que está um pouco mais flexível, a ideia é fiscalizar para que as pessoas não abusem. A maioria dos estabelecimentos visitados estão agindo dentro, estão de acordo, parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes com relação aos proprietários do estabelecimento. Mas é impressionante, Cleves, que teve um caso relatado para mim essa semana, que um dono de bar ligou para o 190 porque ele não conseguia conter, não conseguia fazer com que as pessoas seguissem as orientações. Eles estavam querendo dançar, estavam se aglomerando e eles não queriam sofrer nenhuma ação do Estado, em termos de interdição ou multa, e chamou o 190 para poder nos ajudar. Olha que ponto que chegamos aí. Parabéns a esse proprietário, que nós tenhamos mais pessoas com essa consciência. É um momento que nós precisamos realmente nos unir para vencer o Covid-19 e a gente voltar à vida normal. Secretário, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas eu quero crer que isso, eu tenho certeza que vocês já têm. Por que não fazer um cadastro desses miliantes, pois são os mesmos invasores que invadem as terras? Sabe mais ou menos quem são, né? Assim, entre aspas, tem algumas informações, né? Temos, temos, temos sim, temos levantamentos, alguns nós estamos buscando localizar, que eles já têm mandados de prisão em aberto, vamos ver se esse mandato ainda está válido, para a gente ver se a gente consegue renovar. Nós estamos trabalhando com inteligência, a maioria deles são identificados. Só que são muitos, nós temos um Estado muito grande, só de fronteiras são mais de 1.340 quilômetros, então vazios demográficos e isso facilita as ações dessas organizações criminosas. Então, nós temos cerca de 68 reintegrações de posse por fazer, muitas delas, a maioria em condições da Polícia Militar, para junto com o Judiciário fazermos, mas existe uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, determinando o Judiciário que dê uma freada durante a pandemia. Entendi. Então, isso tem dificultado bastante o nosso trabalho, uma vez que o proprietário precisa ter a sua terra de volta, ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele quer ter o seu bem de volta, mas encontra esse obstáculo jurídico e nós também, para podermos restituir e aplicar a lei e devolver a terra para o seu legítimo governo. Certo. Bom, agora são 7 horas e 20 minutos. Secretário, agora eu vou deixar o senhor bem à vontade para o senhor falar da sua pasta. A gente tem visto aí investimentos na comunicação da nossa gloriosa militar, inclusive, e eu gostaria que você fizesse um pequeno inventário do seu trabalho junto à nossa Secretaria de Segurança. Bom, nós, no primeiro ano, nós chamamos os gestores, buscamos melhorar a integração. É claro, sempre acontece um ou outro desentendimento, mas que família não se desentende, né? Mas, quando eu falo desentendimento, são conflitos de ideias que, quando a gente senta, nós conseguimos achar o rumo certo e buscar o melhor para a nossa segurança. Os investimentos, eles estão sendo feitos não só pelo governo do Estado, mas pelo governo federal. Nós fizemos uma parceria em outubro de 2019 com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós temos participação importante na Operação Horus, aqui chamada de Horus Rondônia, onde nós temos 24 horas por dia efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil trabalhando na nossa faixa de fronteira. Para quem não sabe, faixa de fronteira é do limite territorial, 150 quilômetros para dentro do nosso território, de ponta a ponta, é considerada faixa de fronteira. E essa área, ela é muito policiada hoje em dia, coisa que não existia antes. Mas não existia por falta de condições até orçamentárias para manter um efetivo 24 horas por dia nesses locais. Então, os resultados são muito bons, com localização de foragidos, de veículos roubados e furtados, apreensão de madeiras, né? A gente já consegue combater melhor os crimes ambientais também, contrabando, descaminho, tráfico de drogas. Então, de uma forma geral, os resultados têm melhorado com relação a isso. Nós tivemos grandes quedas aí nos principais índices de crime de 2019 para cá. E é um desafio grande, um aprendizado diário. Fizemos a aquisição do primeiro veículo blindado para a história das corporações. Está sendo produzido em São Paulo, em uma empresa. A previsão é de entrega este ano. Estamos, inclusive, por preocupação e determinação do nosso governador, investindo também. Começamos agora um processo para aquisição de veículos blindados específicos para patrulhamento rural, uma vez que essas organizações criminosas, elas utilizam de armamento de grosso calibre, até fuzis. Nós já tivemos uma fatalidade ano passado naquela emboscada na Fazenda Norte Brasil. E esses investimentos nós esperamos concretizá-los, quem sabe, ainda dentro da própria gestão. A burocracia não nos permite termos a velocidade que nós gostaríamos. mais projetos sociais que nós vínhamos realizando também no primeiro ano. Fomos impedidos de dar continuidade por conta da pandemia, que era o educatrão, a educação para o trânsito dentro das escolas, aumentando a presença policial nessas escolas que não eram abrangidas pelo PROERDE, que é um programa espetacular de prevenção às drogas e violência, já realizado pela Polícia Militar há muitos anos no nosso estado. A aviação de segurança pública, nós chegamos, ela estava desativada, nós conseguimos reativar e de uma aeronave locada, nós conseguimos recuperar e fazer manutenção na pioneira, que é o helicóptero menor. E conseguimos a cessão de uso de uma outra aeronave do governo federal, nós estamos com três. Então, os investimentos estão acontecendo. Os resultados das nossas polícias também estão satisfatórios? Às vezes, oscilam um pouco, tem fases que aumentam um pouco o homicídio. Atualmente, nós estamos muito preocupados, deu uma crescida nos roubos aqui na capital, mas nós estamos de olho, já estamos tomando providência junto, juntos à Polícia Militar e à Polícia Civil. É um trabalho diário. O crime nunca vai acabar, mas nós não vamos parar de lutar contra ele. Então, agradecer aqui a cada policial militar, cada policial civil, cada bombeiro militar e perito de nossa segurança pública, que tem com afinco, apesar de todas as dificuldades, inclusive na pandemia, nunca param e nunca vão parar. Muito obrigado a cada um dos senhores, em nome do nosso governador, coronel Marcos Rocha. Parabéns a todos. E muito obrigado, senhor, pela sua presença aqui. Sempre que quiser, estamos aqui de pé e a ordem. Tá bom, meu irmão? Da mesma forma, estamos à disposição da população. Nosso gabinete está de portas abertas, é só agendar, a gente recebe. Sempre levando as necessidades, os anseios para os nossos gestores das polícias e bombeiros. Eles têm um comando próprio, pessoas competentes, escolhidas pelo nosso governador, e estão fazendo excelente trabalho. Graças a Deus por isso. Bom, tivemos o prazer de ter aqui o coronel Pachar, que se Deus quiser vai ter outras vezes, porque falar de segurança é bom. E transmitir segurança é melhor ainda e a gente sente isso nesta pessoa.